Olá, essa semana no Café Filosófico a gente vai conversar com Edmilson Cardoso sobre música e política. O músico, às vezes ele nem tem tanta consciência do poder e influência que ele tem, dependendo de quem o esteja produzindo. Você vai tocar onde? Ah, você vai tocar na cidade tal, não sei o que, tem todas aquelas pessoas. Café Filosófico, terça às 19h, com reprise nos sábados 15h30. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti